Um garoto de 13 anos morre depois de um tiroteio. Duas pessoas ficam feridas. Tudo aconteceu na zona leste de Terezina, mais precisamente na Santa Bárbara. O delegado Francisco Costa Barretta, titulado a Delegacia de Homicídios, já está à frente do caso e um delegado já foi determinado. Delegado, quem era esse garoto de 13 anos que foi vítima de homicídios? Olha, apesar dele a pouca idade, 13 anos, mas já tem várias passagens ainda como criança e agora na adolescência, pouco tempo, mas por assalto, roubo, tráfico de droga. Várias passagens pela divisão do menor e também pela vara da infância e adolescência. A mesma coisa do outro que está ferido no hospital. Existe uma briga de gangues de quadrilha rival naquela região da Santa Bárbara com Árvores Verdes. Inclusive, nós já estamos com a identificação praticamente colhida do autor do disparo, que eles chegaram numa bicicleta, ao emparelhar e disparar os tiros contra eles. Um morreu na hora e o outro está no HUT. Eu já transferi o caso agora para o delegado Igor Martins, que já está com sua equipe em campo e eu acredito que nas próximas horas nós já teremos toda a identificação do fato. Delegado, todos menores? Todos menores. Os dois que foram atingidos são menores e os dois que andavam na bicicleta. A gente está com a qualificação de um deles, que era o Garupa, que foi e afetou os vários disparos. E nós estamos tomando todas as medidas. O delegado Igor já deu até uma ordem de missão para os policiais se deslocarem. Rua São Jorge, aqui, Zona Leste da capital, o bairro Santa Bárbara. Foi exatamente aqui, olha, neste ponto que o tiroteio começou e o jovem de 13 anos, Diego Souza Moura, caiu sem vida exatamente aqui, olha, onde você vê esse pedaço de fita usado pela delegacia de homicídios para isolar a área. E mais duas pessoas foram atingidas e uma dona de casa também foi atingida. Aí você pode ver o lugar onde ela foi atingida. Quando eu cheguei aqui, próximo ao portão, eu já senti uma coisa na minha perna. Aí eu pego e volto de novo, novamente para dentro de casa, empurro só a porta e eu já vi, levantei a roupa e vi que tinha sido atingida na minha coxa. Estava só a senhora dentro de casa? Só eu e minha netinha. Inclusive, ela veio atrás de mim. Graças a Deus, não pegou nela, foi em mim que pegou. Qual é o sentimento da senhora nesse momento? Muita tristeza por esses jovens tão novos se acabando no mundo das drogas. A morte de Diego, um garoto, uma criança de 13 anos, na lente. Então, na tela da poderosa TV Antena, 10.